Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória, mas principalmente como que está a sua situação econômica e financeira. E essa empresa que nós vamos trazer aqui trata-se da Raiz em SA, e a Raiz em SA nós estamos trazendo o balanço, o balanço fechamento do ano, só que no caso da Raiz, o fechamento do exercício é sempre no mês de março, então as informações apresentadas no mês de março representam o balanço patrimonial, então todos os balanços são todos eles realizados no mês de março. Então estamos trazendo o balanço de fechamento de ano da Raiz, agora apresentados no dia 31 de março de 2023. E a Raiz, que é uma das empresas aqui que teve um monte de solicitação, então vamos atender a todo mundo que solicitou a Raiz aqui, a começar pelo meu amigo Antônio Silva, muito obrigado Antônio Silva, também quem solicitou a Raiz foi o Anderson, ô Anderson, um forte abraço para você também Anderson, e também Roger Vivant, grande Roger Vivant, parceiraço aqui do canal, que já participou dos cursos conosco aqui também, a quem eu mando meu grande abraço, Roger. O Jefferson Oliveira também, o Jefferson Oliveira que entrou em contato conosco lá pelo Instagram, aqui pelo WhatsApp, enfim, está junto conosco aqui, muito obrigado Jefferson. Iago Forzan, Iago Forzan também, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua sugestão. Moisés Alves, ô Moisés, também é uma honra ter você conosco. E o meu amigo Fabiano Macedo, olha só quanta gente que pediu a Raiz, então vamos atender a todos vocês aí, é uma honra poder atender a todos vocês, espero corresponder à expectativa de cada um de vocês. Mas também caso vocês queiram outras empresas é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negrafei e manda sua sugestão, aproveita, faça sua inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Se eu falar em conhecimentos, não esqueça que o nosso curso de análise e balanços para investimentos está disponível lá na plataforma Hotmart. No vídeo aqui, na descrição, nós temos o link de acesso à plataforma Hotmart, onde você vai poder acessar tanto o curso de análise e balanços, como também o curso de valuation. E aí aprender como que a gente consegue interpretar aqui a situação de uma empresa, determinar exatamente quanto que ela vale, enfim, tudo isso aí, enfim, você encontra lá nos nossos cursos, nos nossos cursos e será um prazer ter vocês conosco lá. Mas a Raizen, então vamos retratar aqui um pouquinho a Raizen para vocês saberem o que que é a Raizen. E a Raizen, ela é uma empresa que ela sai de dentro da COSAN, a COSAN que já foi retratada aqui no canal também, né, que é uma empresa que começa lá em 1936 com usinas de açúcar e álcool e se torna a maior empresa, né, de produção de açúcar e álcool aqui do Brasil e uma das maiores do mundo também. E aí daí na sequência, a partir dos anos 2000, eles mudam o nome, né, de Família Ometo, né, que era tudo originado da Família Ometo, muda para a COSAN. Então a COSAN, toda a origem dela é através da produção de açúcar e álcool. E aí na sequência, a COSAN, ela precisava o quê? Precisava fazer toda a parte de logística, né, já que tem a produção, agora como que faz o escoamento dessa produção? E aí, então, eles criam a Rumo Logística. Então agora passa a ter toda a parte de produção e passa a ter a parte de logística. O que falta agora é chegar até o consumidor, chegar até o varejo. E aí, então, esse varejo todo, ele é feito através da Raizen. Então, uma empresa que sai de dentro da COSAN e passa a ter uma vida própria. E essa Raizen é uma joint venture entre a COSAN e a Shell, né, e aí com essa joint venture da COSAN e da Shell, cria-se uma empresa chamada Raizen. E essa Raizen, daí na sequência, adquire toda a produção e a distribuição, né, dos produtos ExxonMobil aqui do Brasil também. E depois, aí na sequência, também adquire todos os postos Shell. Então, todos esses postos Shell que você vê no Brasil inteiro hoje, são todos Raizen, né. Então, é o braço do varejo. Hoje, em 2021, também adquire a Bioserve, também mais uma empresa ligada na produção de energia. Antes disso, já havia também colocado um pé na produção de energia solar, também já se preparando, né, para outros campos de atuação, que não seja apenas a distribuição de etanol, aí a distribuição de combustíveis de uma forma geral, mas também entrando na parte de energia. Também adquire operações lá no Paraguai, passa a ter também uma penetração no mercado paraguaio. E no ano de 2021, faz uma IPO. Então, aí, a Raizen passa a ser uma sociedade anônima de capital aberto. E com a entrada desses recursos, continua todo o seu processo de evolução, inclusive adquirindo o restante das operações da Shell. Hoje, o controle da Raizen tem ainda a presença da Shell junto com a COSAN. Tanto é que as ações ordinárias, praticamente, elas não estão disponíveis no mercado. O que está disponível no mercado são as ações preferenciais. Mas, para que possamos entender o que é a Raizen através dos seus números, trouxe para vocês aqui os balanços de março de 2020, março de 2021, março de 2022 e as informações mais recentes agora, março de 2023. E, através dos números, vamos entender o que é a Raizen SA. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Raizen SA, referência a 2020, só que, como eu falei para vocês, os balanços são encerrados no mês de março. Então, 31 de março de 2020, 31 de março de 2021, 31 de março de 2022 e agora 31 de março de 2023, quando eles fecham o exercício social. Então, aqui estamos com os balanços anuais. Então, começando lá pelo ano de 2020, a Raizen era uma empresa de R$ 29 bilhões. E, desses R$ 29 bilhões, temos aqui uma grande parte como imobilizado, que é toda a estrutura de funcionamento da empresa, todas as suas instalações, enfim, toda a estrutura física da operação da empresa. E, nessa parte de cima, é o capital de giro, o ativo circulante, que totalizava, lá em 2020, R$ 13 bilhões e R$ 395 milhões. A Raizen fecha, lá em 2020, março de 2020, com R$ 2,1 bilhões em caixa, R$ 1,7 bilhão em contas a receber e os estoques de R$ 4,125 bilhões. E, aí, dentro desses outros créditos, que também tem aqui, acaba tendo também um valor significativo, vamos ter aqui os chamados tributos a recuperar também, que remonto aqui um valor mais significativo e que aparece aqui dentro desses outros créditos. Chegando em março de 2021, a Raizen praticamente cresceu um pouquinho aqui, foi para R$ 31,3 bilhões. E, aí, com esse crescimento aqui, o capital de giro pulou para R$ 14,438, com 46% de representatividade em relação ao ativo total. O volume de dinheiro em caixa aumenta para R$ 2,6 bilhões, aumenta também o contas a receber para R$ 2,4 bilhões e os estoques agora totalizam R$ 4,4 bilhões. Entre o mês de março de 2021 e março de 2022, a Raizen faz o IPO. E, aí, ao fazer o IPO, ela pula de R$ 31 bilhões para R$ 100 bilhões. E, aí, com isso, temos aqui uma série de investimentos aqui no imobilizado que pulam de R$ 7 bilhões para R$ 33 bilhões. E, também, no intangível, aqui, através das aquisições que a empresa foi fazendo, o ágio nessas aquisições aparece aqui no intangível. E, também, o ativo circulante, agora, passou a ser de R$ 47 bilhões. R$ 8,2 bilhões o volume de dinheiro em caixa, R$ 6,2 bilhões em contas a receber e os estoques de R$ 9,9 bilhões. Também temos aqui os chamados tributos a recuperar, os ativos biológicos da Raize, que aparecem aqui dentro desses outros créditos. Chegando agora em março de 2023, a empresa fecha agora com R$ 111 bilhões de ativos, todos os bens e direitos que estão dentro do seu patrimônio. E o capital de dinheiro praticamente estável, aqui, com R$ 47 bilhões. O volume de dinheiro em caixa fecha agora, a março, com R$ 8,7 bilhões em dinheiro, caixa, o banco de aplicação, R$ 8,4 bilhões também enquanto se receber e R$ 10 bilhões os estoques formando aqui o capital de dinheiro, pelo menos os itens mais significativos do capital de dinheiro. E é claro que destacando os outros créditos aqui, que representam aqui um valor bem elevado também. E naturalmente que aqui para buscar mais informações, basta entrar lá no balanço, lá na CVM, que daí vem detalhado todos esses tributos a recuperar, os ativos biológicos e os outros valores a receber de curto prazo. Enfim, mas o que ocorre com a Raize? Então, é uma empresa que ela vem aqui numa crescente, dela sai de R$ 29 bilhões para R$ 111 bilhões, o tamanho da Raize. Naturalmente que todos os recursos que estão no ativo, eles são provenientes do passivo. Então, o passivo é chamado grupo de origens e recursos, da onde que vem os recursos que são aplicados na empresa. Grande parte dos recursos vem através do endividamento, do capital de terceiros, R$ 25 bilhões lá em março de 2020, o que correspondia a 85,8% de tudo aquilo que a empresa possuía. R$ 13 bilhões era a dívida de longo prazo, então grande parte da dívida no longo prazo. E o capital próprio apenas R$ 4,1 bilhões. Chegando já em março de 2021, a dívida praticamente estável, aqui com R$ 25,782 bilhões, porém o peso dela ficou um pouquinho menor, R$ 82,1%. Já no ano seguinte, em março de 2021, aí a dívida aumenta, faz o IPO, mas também a empresa aumenta o seu endividamento, principalmente com a captação de recursos e financiamentos de longo prazo, como está visto aqui no passivo não circulante. E com isso o endividamento total fecha em R$ 78,77 bilhões, o peso da dívida. Chegando agora em março de 2023, a dívida agora é de R$ 88 bilhões. Então a empresa tem um patrimônio de R$ 111 bilhões e deve R$ 88 bilhões. Deve R$ 79,5%. Então reparem que é uma empresa que utiliza bastante capital de terceiros, ela alavanca bastante seu crescimento através da utilização de capital de terceiros. E aí naturalmente que tudo isso é para buscar resultados. E quais os resultados gerados pela raiz? Lá em março de 2020 ela faturou R$ 100 bilhões. Em março de 2021 o faturamento cai para R$ 89 bilhões, até porque esse período aqui foi o período da pandemia, então reduziu bastante o volume de atividade da empresa. Passando a pandemia, aí a empresa agora é de R$ 191 bilhões de faturamento e passando o ano R$ 245 bilhões o faturamento. Então reparem o quanto cresceu o faturamento da raiz ao longo desse período. Mas mais importante do que o crescimento do faturamento, essa linha de baixo, lucro líquido R$ 2,1 bilhões. R$ 100,1 bilhão lá em 2020. R$ 1,39 bilhão em 2021. R$ 3,2 bilhões foi o lucro em março de 2022. E R$ 2,5 bilhões o lucro em março agora de 2023. Naturalmente que você vai achar até estranho um volume de faturamento tão alto para um lucro baixo perto do faturamento e consequentemente uma margem pequena, bem estreitinha, R$ 2,1, 1,2, 1,7, 1% só de margem. Acontece que dentro desse segmento aqui, se nós pegarmos o balanço da vibra, pegarmos também o balanço da ultrapar, vamos ver que são empresas que elas trabalham com faturamento alto e lucro baixo. Então o que que ocorre? São empresas que elas ganham no giro e não na margem. Tanto é que todos os produtos revendidos pela raizem, aquilo que é vendido por R$ 100,00 custa R$ 95,00. R$ 93,9 e R$ 93,8. Então repare que a margem bruta da empresa é muito estreitinha, R$ 4,8, R$ 4,8, R$ 6,1, R$ 6,2, né? E aí consequentemente também o volume de despesa aqui, 1%, R$ 2,7, R$ 2,9, R$ 2,9. Então são empresas, a atividade dessas empresas não é ganhar na margem, elas não conseguem colocar margem. Então quando você vai abastecer o seu veículo no posto Shell, naturalmente que toda a venda desses combustíveis eles não proporcionam uma margem alta. Então o que que ocorre no ganho? O ganho é feito pelo giro, pela quantidade vendida. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui são esses gráficos aqui mostrando a situação financeira da raizem, a começar pela liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Esse índice sai lá com 0,81, sobe para 0,86, cai para 0,77 e agora recua mais um pouquinho para 0,75. Isso quer dizer que para cada R$ 1,00 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo ela dispõe de apenas 0,75, quer dizer, não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento no longo prazo. Então nós vamos nos concentrar na liquidez corrente, que é o gráfico ao lado, que mede a capacidade de pagamento apenas no curto prazo, só no dia a dia da empresa. E esse índice sai com 1,12, se mantém estável em março de 2021 com 1,12, daí sobe para 1,16 e agora cai para 1,06. Para cada R$ 1,00 de dívida que vence no dia a dia, a raizem tem R$ 1,06. Então repare que o fluxo de caixa da empresa é muito espremidinho, né? Então é uma empresa que não trabalha com dinheiro sobrando, com folga financeira, não. Ela trabalha com o seu caixa ali muito, muito equilibrado, né? Já olhando o endividamento nesse outro quadro, vamos ver aqui o tamanho e o comportamento da dívida da raizem. A dívida que sai com 85,8% lá em março de 2020, cai para 82,1%, cai para 77,8% e agora em março de 2023 fecha em 79,5%. De tudo que a raizem tem, ela deve 79,5%. Nesse outro quadro aqui temos também os índices de rentabilidade e aí as margens que a gente até explicou há pouco lá na DRE, que são margens muito pequenas, 2,1%, cai para 1,16%, sobe para 1,70% e agora fecha com 1,02%, né? Então praticamente de tudo aquilo que ela vende, ela ganha líquido e limpo apenas 1%. Então, pela característica da empresa, do seu mercado, é um mercado que trabalha com giro alto e margem baixa, como está sendo retratado nesse primeiro gráfico ali. E a rentabilidade do ativo, ele já é de 7,2% lá em março de 2020, cai para 3,3%, 3,2% e agora 2,2%. Em relação a tudo que foi investido, a empresa gerou um ganho de 2,2%. Rentabilidade do PL agora é o ganho dos acionistas, quanto que os acionistas estão ganhando por ter as ações da raizem. 50,6% é o que eles ganharam lá em 2020, em março de 2020. Aí depois cai para 18,5%, com o IPO aumenta o capital próprio e também consequentemente aumenta o lucro e aí a rentabilidade do acionista foi de 14,6%. E agora em março de 2023, de 10,9%. Ao ter as ações da raizem, os acionistas tiveram um ganho de 10,9%. Nesse quadro aqui trago para vocês também como que está alguns indicadores relacionados às ações da raizem. Quanto que vale uma ação da raizem? O valor patrimonial dela, R$ 2,21. Então isso aqui é o valor com base no patrimônio da empresa. Então se nós pegarmos todo o patrimônio da empresa, pagarmos todas as dívidas e dividíssemos esse valor entre os acionistas, caberia a cada ação R$ 2,21. O valor de mercado dela, pelo qual ela está sendo comercializada, com base agora no último dia 23 de junho, R$ 4,35. Então repare que o valor de mercado bem superior ao valor patrimonial, o que dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,97%, mostrando que as ações da raizem são vendidas com ágio de 97%. Lucro por ação, apenas R$ 0,24 é o que foi gerado por ação, o que dá uma rentabilidade de 5,52%. Por quê? Porque essa rentabilidade é medida com base no valor de mercado, diferente da rentabilidade do PL, que é medida com base no valor patrimonial, razão pela qual a rentabilidade da ação é bem menor, no caso da raizem, do que a rentabilidade do PL. Dividendos por ação, no ano de 2022, a raizem distribuiu a título de dividendos R$ 0,16. E a relação preço barra lucro fecha em 18,13, isso quer dizer o quê? Ao comprar as ações da raizem, os acionistas vão levar 18 anos, 18,13 anos, para ter o retorno de seus investimentos através dos lucros gerados. Free float, 55,9% das ações preferenciais, raiz 4, estão sendo negociadas livremente na bolsa. Já a ordinária, a raiz 3, ela está praticamente na mão só dos controladores. Então, o que nós temos circulando no mercado é a ação preferencial, a raiz 4, com 55,9% do seu volume, sendo negociado livremente na bolsa. E o tag-aloga é de 100%, isso quer dizer o quê? Se a raizem for vendida, é garantido para os acionistas minoritários, o mesmo tratamento dos majoritários. Fecha também com esse gráfico aqui, desde o IPO, ocorrido lá em 2021, quando as ações foram lançadas a R$ 7,10. E aí, durante todo o ano de 2021 ali, ela vem apresentando uma pequena queda, até entrar em 2022, na faixa ali de R$ 5,80, R$ 6. Entra em 2022, ela dá mais uma subida, vai para R$ 6,95, R$ 7. Só que daí, na sequência, vai uma série de quedas ali, claro que algumas oscilações para cima e para baixo, mas vai numa série de quedas até 2023. E chega em 2023, batendo até em R$ 2,40, isso em março, agora de 2023. A partir dali, as ações começaram a uma série de altas, como você vai vendo no final do gráfico ali, as ações subindo, chegando até a R$ 4,35 no dia 23 de junho, quando dá a gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Raizem S.A. Tá então, mais uma empresa analisada Raizem S.A. Agora você já sabe como que está a situação da Raizem e também já sabe de onde que surgiu a Raizem. E uma das coisas que nós sempre falamos aqui no canal e também dentro dos nossos cursos é como que você procede na hora de comprar ações de uma empresa, na hora de fazer um investimento. Então, o primeiro passo sempre é que você só pode comprar a ação de empresa que seja lucrativa. Por quê? Qual que é a ideia? É você fazer um investimento e ganhar dinheiro com esse investimento para poder construir seu patrimônio. Mas você só ganha dinheiro com esse investimento se a empresa na qual você investir, se ela der lucro, se ela for lucrativa. Então, nós temos que saber como que a empresa está em termos de geração de lucro. Temos que saber também como que ela está em termos de risco, o endividamento, em que nível que está o endividamento, se o endividamento está crescente ou não, até porque o endividamento, quando começa a subir animais, ele sufoca e mata uma empresa. E, naturalmente, situação financeira, como que ela está financeiramente. Então, você avalia os riscos através da situação financeira do endividamento e analisa também as possibilidades de retorno através dos lucros gerados ou que vêm sendo gerados pela empresa. E, naturalmente, você tem que conhecer um pouquinho da empresa também na hora de investir, você está se associando com alguém. Então, o mínimo que nós precisamos ter também é saber com quem nós estamos nos associando. E aí, com base nessas informações e outras informações que você vai buscar, você vai verificar se vale a pena ou se não vale a pena investir numa determinada empresa. E o canal Silas Degra se propõe justamente a isso ali, repassar essas informações para fundamentar o seu processo de decisão. E, quando você tomar a decisão, tomar de forma consciente, de forma segura e, aos pouquinhos, ir construindo seu patrimônio para lá na frente poder ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês!